Olá pessoal mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje para fechar esse mês é um quadro novo que eu estou lançando aqui no canal que é o top 3 que eu vou pegar três coisas aí do mês que valem a pena ser indicadas e aí pode ser produto pode ser serviço enfim coisas que eu acho que vale a pena ser indicado eu costumo já indicando as coisas naturalmente que eu vou usando que eu gosto lá no Instagram mas no Instagram acaba que não fica ali nos stories só fica 24 horas ou claro eu sei que dá para colocar nos destaques mas enfim quero colocar aqui no vídeo no YouTube então é isso aí vamos lá vou começar aqui com primeira primeira coisa dessa lista que é eu usei demais nesse mês que foi esse tênis aqui que é um tênis branco da que eu comprei lá na C&A é eu falei demais sobre esse tênis aqui aqui no canal tem até um vídeo eu vou deixar o vídeo aqui em cima o vídeo do dia que eu comprei esse tênis aqui eu comprei tanto porque eu tava precisando de um tênis branco e aí eu comprei na C&A porque eu queria testar esses tênis de loja de departamento que tinha uma galera aí que falava fala né que esses tênis ai tênis de loja de departamento é descartável e tal não dá para você usar muito tempo você usa a primeira vez e depois ele já fica estranho não sei o que galera esse daqui eu usei esse mês inteiro e olha ele tá novinho a única coisa que precisa aqui é lavar esse cadastro que já tá até sujo de tanto que eu usei e aí enfim dá para ver lá no meu Instagram aqui tem várias fotos com ele e aí eu curti muito curti o valor não me lembro do valor se foi 70 80 enfim no vídeo que eu enviei aqui em cima vai tá dizendo qual vai tá eu falo o valor lá então cara curti demais e vale a pena eu indico não tô dizendo aqui que eu indico todos os tênis e sapatos de loja de departamento eu tô dizendo aqui que eu indico esse porque esse aqui tá sei lá eu comprei eu usei e olha tá bonzinho aqui e vale a pena E aí galera uma coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo é o seguinte o canal já ultrapassou acho que mais de 200 vídeos então acaba que às vezes vocês me pedem para fazer alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal então eu a partir de hoje vou fazer o seguinte aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns vídeos relacionados com assuntos relacionados com que eu falei aqui no vídeo e aí vai ficar mais fácil que às vezes acaba que vocês ficam é vocês me pedem para fazer o vídeo aí já tem um vídeo no canal e aí depois eu tenho que ficar procurando o link para responder vocês nos comentários então a partir de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo todos os vídeos com assuntos relacionados beleza? Então qualquer coisa antes de repente de pedir o vídeo dá uma olhada aqui na descrição que pode ser que esse vídeo né que você esteja pedindo já tem aqui no canal beleza? Esse aqui é o top 3 é uma das minhas indicações aqui nesse vídeo e a segunda indicação desse vídeo aqui é um remédio e o nome dele é anastrozol na verdade a indicação não é só o remédio é o seguinte vamos lá para a galera que me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou fazendo um ciclo de anabolizante e aí galera a segunda indicação na verdade é você fazer esse tipo de procedimento esse tipo de ciclo com acompanhamento médico eu estou fazendo esse ciclo né com acompanhamento do doutor Cristiano da clínica Merheve e aí cara eu faço vários exames lá e aí todo mês se os exames né não estão de acordo como tem que estar lá tipo eu não renovo e não faço ciclo e aí isso é muito importante porque quando eu comecei a fazer o ciclo na segunda ou na terceira semana eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito do lado direito mas na verdade a dor não era tipo no peito tipo coração não é nem dor muscular era uma dor tipo no mamilo e a dor ia crescendo sabe e cara a dor chegou ficar tão forte que às vezes eu colocava uma mochila sabe só em colocar a mochila alça da mochila pegava aqui galera era uma dor insuportável às vezes até para falar com alguém às vezes vai abraçar alguém tipo cara quando encostava era uma dor muito forte e aí o dia da consulta ainda não tinha chegado e eu estava com aquilo na cabeça e falei cara isso deve ter a ver com o anabolizante porque tem hormônio e tal deve estar mexendo deve estar dando alguma coisa aqui e aí eu encontrei dois amigos em momentos diferentes um que eu sei que já tomou e outro que eu sei que está tomando e aí eu comentei com eles eu falei assim cara estou sentindo uma dor muito forte aqui no peito e tal não sei o que e aí eles falaram não que isso já isso é tranquilo isso é normal todo mundo que faz ciclo sente essa dor então não precisa ficar aquele grilado com isso não porque isso é super normal mas mesmo assim eu fiquei com isso na cabeça e quando chegou o dia da consulta eu fui e falei lá com o doutor Cristiano falei cara tô sentindo uma cara não né doutor tô sentindo uma dor aqui e tal expliquei ele a dor e aí ele falou assim Thiago e aí eu falei dos dois amigos ele falou Thiago isso não é normal na verdade assim galera não é que isso não é normal assim é comum isso faz parte que é um efeito colateral faz parte no sentido de que é um dos efeitos colaterais de quando faz ciclo de anabolizantes algumas pessoas sentem outras pessoas não né nós somos diferentes temos anatomia diferentes corpos diferentes e genéticas diferentes então em algumas pessoas isso é esse efeito colateral aparece em outras não mas não é normal você conviver com essa dor e achar que tá tudo bem não que isso tá de boa não não é porque essa dor ela pode ser ela pode ser não cheira é um é um pro galera eu não sou médico tá tô repassando aqui o que o doutor Cristiano falou é o tem o broto mamário ali e nos homens ele na puberdade ele não desenvolve e nas mulheres desenvolvem por causa da questão né da de criar o peito os seios e tal e aí como eu tava fazendo uso do anabolizante isso aí mexe com os hormônios ali e aí pode acontecer de partir dessa dor virar uma ginecomaxia para quem não conhece ginecomaxia quando o peito do homem o mamilo ali cresce e fica como se fosse um peito feminino e aí enfim isso além de esteticamente não ficar tão legal também pode virar um tumor um câncer então é uma coisa que tem que tomar cuidado ali e aí o que acontece onde entra o anastrozol galera ele foi e passou esse anastrozol que o que eu tô tomando é de dois miligramas e eu tomo um por dia e cara eu tomei isso acho que foram duas semanas a dor sumiu completamente e aí eu vi a importância claro que eu já sabia né tanto é que por isso que eu tava tomando tava fazendo esse ciclo com um médico e aí eu vi a importância de usar e fazer esse tipo de ciclo com acompanhamento médico tem gente sabe a confiança segurança de um médico e aí enfim galera é é muito importante fazer esse tipo de coisa eu não tô aqui levantando bandeira não tô defendendo eu sei que tem uma galera que é contra e tal não é a ideia que não é essa intenção aqui é falar para quem tá afim de fazer ou quem já faz não faz por conta própria procura um médico que cara você vai evitar que algumas coisas como essa né que essa dor que esses caras que eu conheço e desabipos que eu conheço que eles convivem com essa dor e tipo pra eles tá tudo bem e pode desenvolver uma coisa muito pior e aí pra quem tá passando por isso enfim anastrozol mas eu acho que esse remédio aqui só dá pra comprar por com receita e também né você não vai comprar porque eu tô falando tem que procurar um médico pra isso beleza então essa é a minha segunda indicação top 2 aqui no canal porque nesse vídeo que cara é uma dor insuportável e melhorou muito e o top 1 aqui da minha indicação é drenagem linfática mas com o método renata franca galera eu comecei a fazer essa drenagem nesse mês eu senti uma diferença muito grande no meu corpo eu tenho feito essa drenagem na clínica gb e fiz que fica aqui na barra da tijuca perto do village mall um shopping que tem aqui galera sem sacanagem a diferença que eu tenho sentido no meu corpo é muito grande principalmente na barriga porque assim além da drenagem linfática eu tenho feito outros procedimentos lá também se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo me aprofundando mais nessa questão aí desses procedimentos estéticos eu fiz rádio frequência corrente alce enfim fiz os outros aí mas o que eu mais curti foi a drenagem linfática com o método renata franca eu já fiz drenagem um tempo atrás e assim eu não senti tanto a diferença quanto com esse método renata franca cara o o o meu ombro tipo é muito difícil aparecer o ombro sabe eu treino mas o músculo meio que não aparece e depois que eu comecei a fazer a drenagem começou a ficar mais evidente que eu acredito que eu devo né inchar bastante pelo braço e aí por conta da drenagem o músculo acaba ficando um pouco mais evidente aí galera viciei demais nessa nessa drenagem com o método renata franca fora que lá quando eu vou a gabriela às vezes ainda dá uma moral faz uma liberação facial lá também no ombro nas costas na panturrilha que eu gosto muito de correr e às vezes acaba fica ali com os nódulos e tal galera indico demais então geralmente quando eu faço na sexta-feira eu venho para casa quase voando mas enfim vocês quiserem eu posso falar mais sobre esses procedimentos estéticos sobre a questão também da ginecomaxia sobre alguns ciclos de anabolizante enfim se quiser eu posso gravar com o doutor cristiano na verdade ver com ele se ele topa gravar um vídeo e aí eu falo mais sobre o assunto aqui no canal se vocês tiverem interessados nisso e a maneira que eu tenho para saber se vocês querem saber mais sobre o assunto ou não é se vocês curtirem o vídeo e deixando aqui nos comentários qual assunto vocês querem que eu fale mais então bora lá vai nos comentários se quiserem que eu fale mais sobre a ginecomaxia com o doutor cristiano cristiano ou que eu fale mais sobre a questão de tratamentos estéticos masculinos enfim galera deixa aqui nos comentários me diz o que vocês acharam desse estilo de vídeo vocês curtiram vocês querem que eu faça na verdade eu vou fazer no mês que vem mas enfim se vocês quiserem né bom que eu já fico fácil mais empolgado que afinal de contas aqui eu faço conteúdo pra vocês e é isso aí a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no instagram tchau